Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora eu vou fazer um vídeo da Pazzi Pergelato, uma sorveteria artesanal aqui de Olímpia. Ó, é super fofa. Esse é o cardápio, tá? Eu vou ver o que eu quero. Então, gente, essa sorveteria, eu vim nela em 2018 e, tipo, foi a melhor sorvete de pistache. Já até vi ali, ó, que eu tomei na minha vida. Olha isso aqui, é tudo... Já sabe qual é o seu? Os topinhos. Aqui, aquele rosa... Olha, esses daqui, ó, é tudo artesanal, gente. Olha que legal. Esse bomba ainda negra aqui. De pistache, foi o melhor sorvete que eu já tomei na vida. Ah, tá bom. Nossa, tem de doce de leite, Célula. Olha, mas eu gosto. Então é pistache, doce de leite e iogurte com a marina. Gente, olha isso. O bagulho é muito grande. É grande, é gigante. Doce de leite. Doce de... Ela ouviu. Ela ouviu? Ah, então tá bom. Eu vou pegar aquele leite, então é doce de leite. Ah, entendi. É doce de leite, né? Não, doce de leite é meu. O que você quer, filha? O meu. É iogurte, é baunilha. É baunilha, iogurte e doce de leite. Hum, na cara dela. Olha que lindo, gente. É muito sorvete. Gente, é o melhor sorvete da vida, esse. Quando eu vim em 2018, ele ficava numa galeria. Daí em 2019, eu fui procurar, não tinha. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, não, não é possível que eles fecharam. E agora, eu achei eles de novo. Maravilhoso, gente. Hum, peguei doce de leite. Iogurte com amarena e pistachos. São maravilhosos. É o melhor sorvete de massa que eu já comi na vida. De verdade. Se você vir pra Olímpia, você precisa tomar esse sorvete. Que é muito bom. Muito mesmo. Quer ir embora, filha? Queria, eu quero. Mas vocês estão me obrigando a falar coisa que eu não quero. Então fala. O que você tem que falar? Eu sou a bebê da mamãe. Acho que eu vou ficar aqui no frio mesmo. Olha pra mim. Ah, você não quer falar? Se você falar, eu sou a bebê da mamãe, a gente vai agora. Tu vai, fala. Quem é o bebê da mamãe? Quem é o bebê da mamãe? Hã? Eu não ouvi. Quem não ouviu porque eu não falei nada. Então fala. A gente vai dormir aqui, então. Tá, eu passo frio. Sem internet, hein? Eu tenho o meu 3D. Sem internet. Mas tem internet aqui. Mas eu que controlo, né? Vem. Ai, filha, quem é o bebê da mamãe? Tá, eu só dormi. Não vai falar quem é o bebê da mamãe? E esse negócio aqui já vai fechar e vai fechar com a gente junto. Ou vai expulsar a gente. Então, de qualquer forma, a gente vai embora. Você não vai falar quem é o bebê da mamãe? Você não vai falar. Fala eu, seu bebê da mamãe. Fica aí no tarmas amanhã, filha. Tanto faz. Ai, olha. Olha, tanto faz. Só pra não falar que é o bebê da mamãe? Nós dois vamos, então, babai. Vamos. Ela vai ficar com a Lola. Puta, até babou, ó. Eu fico de boa com a minha nenê.